E durante a sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram projetos em segunda discussão e derrubaram oito vetos do Poder Executivo a projetos de lei. Entre os vetos rejeitados está o que cria a campanha permanente de visibilidade da pessoa com deficiência que busca promover inclusão e acessibilidade na cidade. Também foi derrubado o veto ao projeto que institui a campanha municipal permanente de conscientização e combate à tocofobia. Ele oferece apoio psicológico e informação às mulheres com medo extremo de gravidez e parto. Outro projeto que teve o veto derrubado foi o que reconhece a prática de atividade física na orla marítima como patrimônio cultural e material do povo carioca. O objetivo é valorizar essa tradição e incentivar hábitos saudáveis. Os vereadores também derrubaram o veto ao projeto de lei que prevê a presença de profissionais capacitados para lidar com crises de ansiedade em eventos esportivos. A medida busca oferecer suporte imediato ao público e garantir mais segurança em grandes eventos. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de decreto legislativo que autoriza o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município e do país em 2025. O texto ainda voltará à pauta. E dois projetos passaram em segunda discussão e agora serão analisados pelo Poder Executivo. Um deles é de combate ao etarismo na cidade do Rio. O outro inclui a Feira da Glória no polo gastronômico e cultural do município. Ele foi anexado a uma lei já existente, criada em 2022, e agora reconhece a feira como um ponto estratégico para a economia criativa da cidade. Legenda Adriana Zanotto